Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, curta e comenta. Você já viu alguém para a guerra desanimado? Ah não, hoje eu não vou lutar não. Imagina se um soldado fala isso. Você no campo de batalha, vem seus inimigos para te atacar e você falar, hoje eu não quero lutar. E aí? O que vai acontecer com você? Porque isso acontece todos os dias com a gente, a gente está desanimado. Mas nós vivemos uma batalha espiritual. E aí? Se você cansar, o diabo vai te derrotar. O diabo vai te vencer pelo cansaço. Então, fortaleça-se todo dia, todos os dias tenha a presença de Deus na sua vida, para que o diabo não te derrube, para que o inimigo não te mate, porque você está num campo de batalha. E essa batalha não é física, essa batalha é espiritual, onde todos os dias nós temos que vencer um inimigo. Todos os dias tem demônios te circulando, tentando te derrubar, tem demônios te vigiando, vendo aonde você vai fraquejar. Então, não fique fraco. Mesmo que você estiver fraco, não demonstre sua fraqueza para seu inimigo, porque ele vai usar da sua fraqueza para te derrubar. Mesmo fraco, continue lutando, batalhando, para que Deus possa te dar a sua vitória, para que Deus possa te abençoar, para que esses inimigos caiam na sua frente, porque mesmo fraco, Deus ele te fortalece. Deus faz você ir por campo de batalha e vencer. Então, não se desespere, não fique com medo do seu inimigo, só porque ele é grande, só porque ele é forte. Lembre-se de Davi. Davi era pequeno e olha só o que aconteceu na vida de Davi. Ele derrubou um gigante, não é mesmo? Então, você também tem que derrubar esse gigante que está na sua vida, esse grandalhão aí que está no campo de batalha tentando te parar. Toda vez que você vai atacar, ele para na sua frente, te prende, te joga para o chão, não é mesmo? Então, isso daí são as manhas, o inimigo para fazer você parar. Mas se você se fortalecer com Deus, se você estiver preparado na presença dele, pode ter certeza que inimigo nenhum te colocará para correr, que inimigo nenhum vai vencer essa batalha. Você será um vencedor a partir do momento que você se fortalecer, que você deixar o medo de lado e ir para cima desse gigante que está atormentando a sua vida aí. Pode ter certeza que Deus colocará a vitória na sua mão. Então, o que você está esperando? Deixe o medo de lado, deixe essa preguiça de lado, deixe esse desânimo de lado e vá para o campo de batalha, vai lutar, vai derrubar essa muralha, vai derrubar esse gigante que está na sua vida. E pode ter certeza que você não vai sozinho. Deus enviará anjos para te fortalecer, para lutarem ao seu redor. E assim você derrubará todos os inimigos que estiverem na sua vida, inimigos espirituais. Mas é, esses mesmos que aparecem na sua vida tentando te desanimar, tentando fazer você parar. Tem dias que você nem está com ânimo para fazer as coisas, não é mesmo? Isso daí são os inimigos lutando para fazer você parar. Mas você não pode dar brecha. Você tem que colocar todos esses inimigos para correr da sua vida. E sabe como que você faz isso? Orando, pedindo a Deus para que essa batalha seja sua, para que essa vitória esteja sempre em tuas mãos. E faça isso que Deus a todo momento te dará a sua vitória.